E hoje foi o terceiro dia de visita da caravana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil às obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Nesta quarta-feira, a comitiva esteve em Pernambuco, no município de Salgueiro, onde conversaram com a população local sobre a importância da obra. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 390 municípios do Nordeste e atender 12 milhões de pessoas.